Bom galera, vamos lá que eu vou falar pra vocês aqui algumas coisas que vocês tem que fazer antes da atualização, da próxima atualização do anime Dimensão, tá? Porque fazendo isso você vai facilitar bastante a sua vida na próxima atualização. Então aproveita pra você ficar mais forte aí no anime Dimensão e pra você deixar eu mais forte aqui no anime Dimensão, aproveita e deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que você já vai estar me ajudando bastante, beleza? Faz isso que você já vai estar me ajudando muito, muito, muito aqui na anime Dimensão e você vai estar ficando bastante forte no jogo, tranquilo? Então vamos lá, porque aqui no canal eu passo bastantes dicas aqui sobre o jogo e também dou alguns showcases de alguns personagens. Eu fiz do Rimuru e vou estar fazendo aqui de outros personagens que vocês estiverem pedindo, tranquilo? Então vamos nessa, porque eu vou falar aqui algumas coisas que vocês devem fazer. Antes da próxima atualização do anime Dimensão, até porque vai ser bastante importante porque muita gente não se preparou para o primeiro update do anime Dimensão. E tá bom que você não precisa estar tão preparado, né? Porque tipo assim, é nível 31 a próxima Dimensão e só tem a fase Easy, mas como foi um update mais para focar na correção de bugs, claramente também ficou mais fácil aí de você estar se preparando e de estar recuperando o tempo perdido. Bom, de cara aqui, poupa a gema, beleza? Poupa a gema. Ah, eu completo as missões aqui, eu tô até com algumas missões para fazer. Eu completo as missões e depois demora um tempão para eu passar de nível. Ele não tem como eu farmar a gema. Bom, você pode deixar aqui, ó, farmando gema e ouro grátis. Você pode deixar no Infinita FK. Vou mostrar aqui para vocês aqui como é que funciona. Vocês vão entrar no anime Dimensões aqui, FK, beleza, né? Você vai farmar FK, não precisa aqui o negócio de deixar autoclick, você só vai vir aqui, ó, vai aparecer essa aba aqui, ó, escrito Infinita FK. Marca aqui, porque depois de 5 minutos, se não me engano, ou 15 minutos, ele vai te dar rejoin. Ele vai ficar te dando rejoin no APA para você não ficar caindo do jogo. Porque depois de 20 minutos, 15 minutos de FK, você é clicado do server para desocupar espaço. Isso é importante. Ou para você acabar não perdendo nada, entendeu? É basicamente isso. Bom, vamos lá. Você vai ficar farmando aqui. Eu estou com 2.630 gemas. Por que ficar farmando gema? Porque nessa primeira update, a gente viu dois personagens. O Sasuke, porque é um personagem intermediário muito bom, 450. Se eu não me engano, será que eu dropei ele? Ainda não, né? Ainda não dropei o Sasuke. Não dropei o Sasuke. Eu quero que drope o Sasuke para testar ele. Bom, tem o Sasuke, que é um personagem intermediário ótimo. Tipo assim, muito bom. Para um personagem intermediário é bom. Muita gente só reclama do tempo de recarga dele dos golpes. Eu não entendi direito. Eu quero pegar ele para testar melhor. Mas por ser um personagem intermediário, é um ótimo personagem. Belíssimo personagem. Bom, e a gente também teve o Bakugou. O Bakugou, ele é mais fraco que o Rimuru. Se eu não me engano, ele dá 2.000 de dano. A todos os danos acumulados, ele dá 2.000 a menos que o Rimuru. Sem contar os critical. Porque os critical é a partir dos cards. E bom, tá bom. Mas daí falaram que ia vir um personagem de maior P nessa atualização. Eu falei isso. Mas bom, como foi uma atualização mais para corrigir bugs. Eu acredito que no próximo update vai vir um personagem caro e muito bom. E não só um. Eu acho que pode vir até dois no próximo update. Porque o próximo update, ele não vai estar focando tanto nas correções de bugs. Como foi o primeiro, beleza? O primeiro foi mais para correção de bugs. Beleza, é isso. Mas o próximo, ele vai estar vindo aí com novos personagens. E novas dimensões. Então, de cara, você já faz o que? Farma gema. Farma muito gold. Porque, cara, olha o plano... Eu estou com um pouquinho de gold. Porque eu peguei os novos cards, né? Eu estou com três lendários aqui. Que já é da nova dimensão. Cartas. Estou com três lendários. São muito bons esses cards, até por sinal. Vou até dar um lock aqui neles. Para não vender sem querer. São muito bons os cards. Esse daqui está 15 barra 25. Amigo, são cards muito bons, tá? E, cara, na última dimensão, eu estou muito bem com esses cards. Tipo assim, antes eu morria várias vezes. Agora eu estou morrendo duas. Uma. Teve uma partida que eu morria uma vez, que foi para o último boss. E eu estava miado. Então, tipo assim, os cards fazem muita diferença. Até porque eles te dão muito mais dano e mais vida. Então, isso faz muita diferença. Então, presta atenção. Já falei aqui três coisas. Farma gema e gold. Focar bastante aí, né? Para você estar focando aí. Que é... Você está pegando os cards contínuos. Você está pegando os cards e upando eles da nova dimensão. E é basicamente isso, cara. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui. É qual, galera? Vocês vêm aqui, mano. E desbloquear aqui. Não desbloquear. E sim, mano. Você usar os códigos aqui, mano. Eu já usei a maioria. Então, não vai dar muito mais. Até eu usei esse último aqui. Então, quando eu vi esse daqui, ó. Esse daqui que eu estou apontando. Nossa, mano. O número eu esqueci. Esqueci o número. Mas, quando eu vi esse próximo código. Quando eu tiver um tempo para farmar. Tipo assim, quando eu tiver... Eu peguei uma hora e meia do meu dia para farmar. Eu vou pegar esse código e vou farmar. Porque ele te dá... Mano, o bônus de XP que esses códigos a maioria dão. É muito roubado, mano. Tipo assim, para você... O bônus de XP vale muito a pena. E você farmar sem o bônus é mais difícil. Então, tipo assim. Pega um momento aí que você... Você pega e fala. Mano, eu vou usar um código aqui. Que dá bônus de gold. XP e drop, mano. Eu vou pegar duas horas aqui para farmar. Pegou duas horas para farmar. Ali, você vai pegar bastante ouro. Que é importante. O ouro é muito importante nesse jogo. Você vai pegar bastante card. Porque vem o drop. Você vai pegar personagem também que dropa. Você vai pegar bastante XP. Porque é muito importante. Então, cara. É basicamente assim. Os códigos, eles te ajudam bastante. E os códigos são públicos, tá? Os códigos são públicos. Entrou no jogo, já veio aqui. Procurou um código. É isso, cara. Usou aqui o código. E segue, segue, segue. Entendeu? Só segue. Mas os códigos, eles vão te ajudar demais. Outra coisa que eu recomendo você fazer aqui nesse jogo. Up o máximo de nível que você conseguir. Eu coloco geralmente uma meta. Que eu consegui até cumprir no sufoco. Mas eu cumpri. Se eu não me engano, eu falei nível 42, 43. Que eu queria chegar antes do update. Faltando. Se eu não me engano, eu terminei uma fase. O pay pro level 42, ou 43. Agora eu não me lembro. O pay pra esse level. Acho que foi 42. O pay pra esse level. E logo em seguida, atualizou o jogo. Ou seja, quando eu terminei minha meta. Que foi chegar no nível 42. Atualizou. E veio a nova dimensão. Se, é... Claro, né? Ainda bem que eu teria upado. Porque se tivesse chegado uma fase. Um nível acima. Por mais que eu não tivesse... Sei lá. Eu coloquei a meta de chegar no nível 50, por exemplo. Por mais que não venha uma dimensão com nível 50. Eu já vou tomar muito mais perto. E não vou ficar precisar correndo atrás do tempo. Eu já vou estar mais perto. Só vou precisar ficar formando pra chegar no nível necessário. Então é isso. Formar o máximo de nível. Minha meta pra próximo update. É chegar no nível 50, 51 ou 52. Essa é a minha meta. E claro, não vou chegar no nível 52. Eu vou parar de jogar o jogo, certo? Eu vou continuar ainda buscando chegar no nível mais alto. Mas, minha meta pro próximo update é nível 50. Porque vai vir uma fase nível 40. E vai vir uma dimensão, no caso, nível 40. E se eu chegar... E se eu der bobeira? Porque provavelmente vai completar aqui com hard e nightmare. Tipo assim, esse aqui é nível 16, 21 e 26, certo? Vai vir uma fase nível 40. E eu estando 45. E se vir só uma dimensão? Se vir uma dimensão nova? Que tenha... Se a gente for seguir a trilogia da demon dimensão? 46 vai ser a nightmare da próxima dimensão. Mas não vai ser safe. E se vir mais de uma dimensão? E aí? Como é que fica? Pra mostrar conteúdo pra vocês vai ser mais difícil. E pra você farmar também vai ser mais difícil. Porque você já podia estar farmando numa dimensão acima. Que é a dimensão do topo. Mas não, você vai estar lá farmando numa dimensão abaixo. Então, é isso. Essas foram as dicas que vocês tem que pegar pra próxima dimensão. É basicamente isso, gente. Essas foram as dicas que eu estou dando pra vocês. Farmem o máximo que vocês conseguirem. Vai ficar FK, cara. Coloca ali no farm de gema e ouro FK. Você vai ganhar bastante gema. E você já vai estar se preparando pro próximo update. Então, é isso. Muito obrigado aqui no vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Errou!